oi gente povo de deus olá gente tudo bem com vocês hoje tem mais pra mais um vídeo aqui do canal criatório fcs hoje galera vamos falar sobre o nosso segredinho aqui que nós usa a nossa criação mas antes de falar algum segredo que nós usamos aqui e eu vou usar bastante tempo esse produto aqui no criatório vou estar esclarecendo alguns pontos do vídeo passado porque tem uma amiga aí que eu acho que ficou um pouquinho em dúvida ela deixou o comentário dela aí falando que nós estamos jogando dinheiro fora e perguntou se nossa ração é de ruim qualidade então o que eu quero dizer para ela que nossa ração aqui a ração maior que tem da região primeiro que nós só usamos ração da big big rações é lá de Juazeiro aqui do estado de Pernambuco de Juazeiro Bahia são uma cidade vizinha então fora a big para mim só a melhor é da da presença que é em primeiro lugar estourado porém a peça mais caro então hoje eu quero esclarecer alguns pontos primeiro e sobre esse galinha aqui ó Vita Gota ela falou que está jogando dinheiro fora comprar o Vita Gota potencializado porém eu creio que eu não expliquei direito o no vídeo o que é que ele faz o que ele faz é o seguinte se você tem se você tem uma ração de má qualidade ele ajuda a melhorar a sua ração agora se você tem uma ração de boa qualidade ela fica melhor ainda beleza que a escrita ficou um pouquinho dura então eu fiquei na obrigação de fazer uma réplica do vídeo passado então estou passando para ela que isso não é jogadeiro fora isso significa qualidade para minhas codornas porque porque você ser humano quando você come só feijão e arroz você abusa então isso é o que vai dar um toque melhorado na minha ração que vai ser uma ração que vai ser uma ração pura direta todo dia que a ração todo dia para dar para as codornas o organismo dela abusa então sempre tem que ter uma uma ração sempre balanceada e sempre melhorada ela botou também que só da ração as codornas e tem postura de 95% beleza acontece também mas porém aqui eu estou dando mais potência a ração de qualidade tanto para ela tá o ovo mais galado tanto a postura ficar melhorada tanto a firmeza do ovo melhorar cada dia mais a clara a gema a casca do ovo fica mais potente e o embrião beleza então é isso que eu queria passar deixar limpo e minha ração aqui não é ração ruim não é ração de qualidade porém eu ainda dou um toque melhor para dar mais qualidade qualidade e saúde e nutrição animal saúde e nutrição animal é a essência do criatório então passando depois dessa réplica galera agora eu vou estar passando para vocês o nosso segredo aqui do criatório então hoje eu vou estar passando só o segredo vou estar mostrando vocês o segredo aqui que nós usa então o segredo para você ter uma uma criação top 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 eu vou falar agora eu pego ele ali e vou passar algumas coisas que ele faz e assim você tem a melhoria e o êxito cada vez melhor da sua criação é a criação mais mais top da galáxia agora esse carinha tá aqui na minha mão logo de início vou dizer que ele é um probiótico e um pré-biótico aqui ó ó ó esse cara aqui ó ó é o órgão do nível ele tem um probiótico e pré-biótico o que é que esses ágil são desses dois pais na criação tanto de codorre tanto de alevinha tanto que o ovinho caprino porco o que que é que ele faz ele faz é o desenvolvimento ele faz o movimento do vacabolismo do animal faz o animal sentir o mais gosto da ração faz o organismo de dentro do corpo que ela não era seu processado o alimento cada vez mais melhor o organismo trabalhar mais melhor sua ave e assim ele só usa não é usado só para adulto ele usa para pintinho também vai ajudar no crescimento do desenvolvimento das suas aves é vai estimular o áudio adestivo e o áudio produtivo da sua codorre que significa o ovos então vai ajudar cada vez que a criação de mais postura uma criação mais padronizada em desenvolvimento é talvez que o que acontece que eu vejo aí que as pessoas botam nos vídeos que tem pintinho que a vez não cresce pintinho é da mesma idade sempre a diferença enorme de crescimento porque porque às vezes você tá votando ração lá no pinteiro ração assim que o fato tá faltando talvez você dê bastante pintinho mas bota só um um comidor então tem que saber que cada quantidade de pintinho você aumenta o comidor se você tem cem pintinho não bota mais baixo se você tem cinquenta pintinho dois comedores de rações dentro do pinteiro se você tem cem pintinho três ou quatro e assim estourado cinco comidor a duzentos pintinho a trezentos quatrocentos você vai botar cinco a seis comedores de rações dentro do pinteiro e esse esse produto vai fazer o seu pintinho disparar no crescimento e no desenvolvimento tanto no organismo por dentro tanto por fora na carcaça na asa na pena vai ajudar ajudar então cada vez o desenvolvimento o crescimento e na hora da alimentação da sua dona ela vai ter mais prazer estar comendo a ração porque ela vai ter o melhor desenvolvimento é possível com esse produto aqui então vai ter desenvolvimento de crescimento desenvolvimento é desenvolvimento produtivo desenvolvimento de óleo digestivo e vai estar apta para estar fazendo posturas boas como o ovo ovo galado ovo bem concentrado tanto na casca tanto na gema não vai ter ovo mole não vai ter ovo pequeno sua criação vai ter ovo mais desenvolvido e mais trabalhado no desenvolvimento então esse cara aqui é o top é o meu segredo aqui da minha criação e esse cara aqui galera é de um quilo ele é de um quilo contém um quilo então ele provavelmente é equivalente a uma tonelada de ração esse produto porque tanto o pintinho eu uso uma ml uma grama já vai falar em ela uma grama desse produto para cada quilo de ração e com a dona já em postura com a dona adulta eu boto 2 gramas em cada quilo de ração quando vamos fazer os preparos mostrando mas no próximo mês eu vou estar mostrando que eu vou usar ele que eu vou usar agora na ração na próxima ração que eu colocar eu lhe mostro como é que faz o procedimento é desse produto agregado na ração bom então agora esse aqui é o maior o maior segredo que eu tenho aqui no meu criatório já tá aí seis seis a sete meses conosco aqui no criatório e tá dando resultado esse aqui vai ajudar a ave então cada vez você vai ajudando a ter mais saúde mas é vai dizer assim mais saúde mais nutrição animal cada vez uma contra uma ração quanto mais trabalhada é melhorada cada vez só quando ela 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 lhe lhe satisfaz mais lhe dá bom resultado lhe entrega os ovos de qualidade com a dona boa para não tá falhando com a dona igual estar menos estressada retiro estresse também retiro estresse da com a dona e fica acordar muito bem é saudável com saúde e produtivo então esse cara tem muitas coisas aqui nele que ainda não falei mas tem muitas coisas aqui tem muitas coisas aqui que eu o índice o índice o índice dele de potência é muito grande é muito grande é muito grande então aqui atrás é o rótulo é o rótulo dele se você acha que o potencial a composição a indicação de uso ele tem várias vitaminas ele tem várias vitaminas vitamina B1 vitamina B2 vitamina B3 vitamina B6 tem o sódio tem o fósforo tem o cálcio tem muitas coisas proteína aqui né proteica tem muitas coisas dentro dele muito bom então ele é um produto é um produto é um produto completo é um suprimento alimentar também o fundamental vitamina devedorado foi pro aberto é dedicado ao para animal crescimento concentrado e concentrado no alimento que faz se viu então galera ele tem muitos 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 é coisas boas nele tem muitos produtos bons nele só de um só tem muitas qualidade qualidade de top produto top porque como eu trago alguns produtos aqui galera sempre eu digo antes primeiro tem onde usar para depois pegar comprar e passar para vocês porque não adianta eu querer pegar um produto comprar e passar para vocês aqui dizer que o produto é óleo produto é isso pode tudo é x se eu ter usado então primeiramente eu tenho de usar no criatório para depois passar para vocês a qualidade e o resultado top que ele dá uma criação então antes de usar o produto eu gosto de usar o produto eu gosto de usar o produto na criação depois que eu ver o resultado que deu bacana e deu exemplar eu vou passar para vocês então não adianta eu pegar um produto só para pegar o produto e eu quero passar para vocês e aqui logo logo eu quero nossa Nilo e tanto a vitagota não é patrocinando não galera que eu quero que saibam no gozo se quiser patrocinar argonil e o vitagota pode patrocinar e tá aberto aí viu a patrocínio para as conversas mas aqui não é patrocínio não é porque eu ganho o o cor da resultado e o que dá resultado nosso criatório gostei de passar para todos vocês inscritos e inscritos do aqui no canal do outro lado para estar implementando na seu criatório do outro lado da telinha beleza então eu já bem claro que eu não sou patrocinado nem pela organil e nem pelo vitagotra aqui é remédio o remédio aí é coisas que dá resultado no meu criatório então o que dá resultado no criatório eu me sinto com é como dizer assim me sinto com uma obrigação a tá compartilhando com todos vocês do outro lado da telinha vai estar melhorando cada vez mais o seu criatório do outro lado então tudo que é indicado aqui no canal é tudo que eu uso no dia a dia o dia a dia aqui mês e mês eu vou usando aí como chega um tempo que eu vejo que tá bastante resultado eu trago para vocês e trazer resultado também vou mostrar que aqui não tem essa não nós falam que falam se deu resultado se não é se for alguma coisa que nós estamos testando nós traz para vocês fala porque nós trabalhamos sempre com a com a clareza e com a transparência para todos vocês inscritos do canal então não adianta eu vim aqui querer enganar é encher linguiça só para ter que ganhar inscritos e a visualização e entre isso então eu gosto de trazer as coisas como vejo que eu tô usando coisas que eu vejo que é positiva para aplicar na outra criação então só para encher linguiça eu não faço vídeo e nem trago conteúdo sobre isso o canal eu só trago se eu tiver a com certeza e a consciência que tá dando resultado na minha criação então esse é uma consciência top top então isso aqui tá sendo meu segredo eu tô tô passando para vocês organil então esse é um segredo que eu tô passando para vocês que tá dando um ótimo resultado é lógico que só uma coisa só não dá resultado mas ele junto com o vitamina d e e meu cálcio ali dá para o cálcio que tá dando para minhas codornos dentro da ração e isso com a rejução então cada vez vai dando melhorada de saúde e saúde de potência animal então cada vez vou estar potencializando e dando mais qualidade para minhas aves então cada vez o animal mais produtivo mais trabalhado na qualidade na saúde e também as proteínas animal e cada vez eu tenho uma codorna mais tipo nobre aqui do nosso criatório então por isso que você vê os belos resultados da nossa matriz aí porque nós trabalhamos aqui com a melhoria cada dia mais para melhorar o nosso sistema animal então sabemos nós que só de feijão e arroz não dá então sempre a gente tá trabalhando cada vez mais essa ração para dar uma melhoria cada vez mais de saúde de ração balanceada e também nossos alvos agradece estar no bom saúde e no bom estado de estar reproduzindo então cada vez que eu dou uma coisa diferente nos codornos ela chega e gosta e elas gostam aí ao preto mais agora se eu trazer uma coisa que eu não gosto eu não trago eu tiro na mesma hora deixar ele duas semanas três vezes que não tá tendo resultado está melhorando eu vou e tiro do criatório e nem uso esse aqui foi o que eu achei que é um dos melhores é probiótico e prebiótico que tem no mercado ou arrozania então esse é o nosso segredo é o nosso segredo para que você vai ter a vitória do nosso criatório então vamos descer para a comparência para esperar a comparência e todos vocês aí é espero que eu tenha ajudado com esse vídeo vocês aí do outro lado da telinha então o que eu peço aqui é você sempre aqui se inscreve no nosso canal e deixe seu joinha para cada vez nós está chegando aí na meta de dois mil inscritos estamos no caminho de dois mil inscritos com a força de vocês e deus nós chegaremos lá então o vídeo de hoje é esse no próximo vídeo vou dar alguns detalhes que vai ser na sexta-feira como usar corretamente esses material aqui que eu uso no nosso criatório os ingredientes nós usamos no nosso criatório vou trazer também a vitamina vitamina D e vou trazer o cálcio que eu falei que ali eu tenho uma pilha de remédio assim ó também sobre remédio vou tá fazendo mais coisa sobre remédio sobre probiótico sobre é preabólico é preabético e também é o trisofim falar sobre o trisofim também é muito bom para você ter uma cordona doente trisofim é bom também e há muitos casos para estar protegendo e você está usando a maneira de usar as embalagens o rótulo traseiro da embalagem para estar aplicando cada vez melhor esses conteúdos então se você se atenta a comprar então se atente a ver o verso desse verso você quer muita coisa a pessoa acha chato de ver mas essencial você ler esses versos aqui para você estar aplicando de melhor maneira no seu criatório então aqui já tem um vamos assim um e-book vamos dizer um e-book aqui atrás tem um e-book então se você você só só é alimentação se você quiser aqui atrás tem um e-book falando a quantidade e a tonelada de ração para cada é para cada coisa disso aqui vem dizendo aqui cada grama desse produto vem aqui dizendo aqui atrás para cada aves para cada animal que é para o vinho que aprende boi vaca é tudo tudo de animal aí tudo de animal aves galinha é porco guiné é carvalo é burro é é avestruz é tudo então tá tudo aqui atrás ó o rótulo você pode isso aqui é a bula a bula que serve de e-book para você tá é implementando e aplicando na sua criação tá tudo aqui o detalhe tanto programa tanto aquilo tá tudo aqui atrás é só ler é com paciência e aplicar no seu criatório então é isso aí galera se inscreve no canal deixe seu comentário até você me dá notificação e tchau e obrigada obrigada